Voltamos com a nossa programação aqui direto da terceira edição do Conexão Cana, direto de Piracicaba, no interior de São Paulo. Dessa vez para falar um pouquinho sobre os biológicos e qual que é a parcela de mercado ocupada por eles, especialmente no mercado de cana. Para isso a gente está aqui com o Cristiano Lindbergh, ele é gerente de atendimento da Kinetec. Cristiano, quando a gente pensa na distribuição dos biológicos no mercado, o setor sucroenergético, a cultura da cana-de-açúcar é um desses principais players. Perfeito, Guilherme. A gente tem aí um crescimento importante do mercado de biológicos nos principais cultivos e a cana-de-açúcar, historicamente, já é uma cultura que tem o uso principalmente de macro-organismos, como o caso da cotese, do próprio tricograma e o uso do metarrisium também para controle de cigarrinho e agora mais recentemente a expansão principalmente de bio-nematicidas. Então a gente tem uma representatividade já de 6% da área total de cana, mas 50% da área total já usa algum produto, já tem dentro da propriedade algum produto biológico. É uma referência realmente importante. Então mais da metade das áreas de cana utilizam algum produto de biológico? Já utilizam algum produto dentro da propriedade, não quer dizer que em área total, mas pelo menos em parcela já é o usuário, certo? Já tem algum uso do biológico. Existe uma oportunidade grande de crescimento, um apelo por certificação, por redução de produtos de maior impacto e o biológico se encaixa hoje, principalmente nos manejos, como eu falei, para cigarrinha, para esfenófilos, o próprio bio-nematicida, que já é uma referência para substituir o químico pelo biológico com alguns impactos positivos. Como você falou, Cristiano, está crescendo, a cana sempre foi um tradicional player para esse setor de biológicos, mas ainda assim tem crescido nos últimos anos. Exato, tem crescido até por esses mercados mais emergentes que não usavam biológicos, como eu falei, os manejos mais específicos como o nematóide, que era feito basicamente com o químico, o esfenófilos que é uma praga que ela cresce, ou seja, é um manejo extra que a usina, o fornecedor não fazia, agora ele precisa fazer e o biológico acaba se encaixando como uma oportunidade até para um manejo muitas vezes integrado. Às vezes o químico não pode sair 100% e o biológico entra em uma opção de manejo integrado. Então tem crescido também o uso biológico em setores diferentes da cultura. Exato, exato. Ele tem crescido em outros manejos que não eram usados. Tradicionalmente se usava biológico principalmente para controle de broca com macro-organismo. E agora esses mercados mais recentes, esses manejos mais recentes de pragas que vieram aí em função do fim da queimada, da expansão de cana em outras regiões, enfim. Tudo isso acabou aí corroborando para uma demanda e também para uma infestação de algumas pragas que não eram problema. Se a gente for pensar em tendências daqui para frente, a gente pode afirmar que esse crescimento vai continuar e vai continuar crescendo daqui para frente? É, existe um potencial muito grande. Porque quando a gente fala, até a gente fez um paralelo, por exemplo, bioherbicidas ainda não existem. Mas a gente sabe que as empresas estão desenvolvendo. Então se você pegar 50% do mercado de cana, um pouco mais até, é o mercado de controle de plantas daninhas. No momento que entrar um bioherbicida, você tem um potencial enorme para crescimento. É um caminho sem volta, né Cristiano? Começou e agora só vai aumentar. Exato, é um caminho aí que a própria demanda geral de produção de alimentos, ela direciona para, de novo, não que o químico vá sumir, ele vai continuar também no manejo. Mas o biológico passa a ser uma opção e no caso de manejo de plantas daninhas também, principalmente para algumas plantas que já têm problema de resistência com químicos. Só para a gente encerrar, Cristiano, se a gente olhar para o geral de culturas no Brasil, a gente também pode apontar um crescimento dos biológicos ano a ano, né? Sim, com certeza. Aí a gente vai para outras culturas que têm um uso, principalmente os HFs e mesmo os grãos, né? Com uma demanda de substituição e também manejos específicos, como é o caso da cigarrinha do milho, onde os biológicos têm aí um resultado muito importante. E aí, como eu falei durante a palestra, hoje o milho é a cultura que tem maior uso aí, maior representatividade do biológico perante o mercado total. O Cristiano Lindbergh é gerente de atendimento da Kinetec, que conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse panorama do mercado de biológicos, especialmente na cultura da cana-de-açúcar. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta aqui da terceira edição do Conexão Cana. Tchau, tchau.